Por unanimidade, membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso decidiram manter o deputado estadual Gilberto Catani do PSL no cargo. A decisão ocorreu em sessão plenária nesta terça-feira. Catani poderia perder a cadeira na Assembleia por infidelidade partidária. No entanto, os membros do TRE acompanharam a posição do relator, o juiz-membro Armando Cândia, que entendeu não ter havido infidelidade por parte do parlamentar. Catani tinha saído do PSL para concorrer ao Senado em 2020 pelo PRTB e retornou a sigla em fevereiro, antes da morte do deputado estadual Silvio Fávero, vítima da Covid-19. Na condição de primeiro suplente, assumiu a vaga de deputado. O processo foi provocado por Emílio Pôpulo, que reivindicava a vaga de deputado como segundo suplente. No voto, Cândia argumentou que não houve infidelidade partidária, já que Catani voltou a sigla antes da vacância na Assembleia Legislativa. Michele Figueiredo para o boletim 90 segundos.